Olá meus amigos, minhas amigas, convidando vocês para mais um vídeo, um vídeo rapidinho, mas quero compartilhar com vocês. E antes de tudo, quero desejar a todas as mulheres um feliz dia das mulheres. Vai atrasado, porque a dona Neuza não gravou a vídeo na segunda, então apostando na terça-feira. Mas quero desejar a todas as mulheres um feliz dia das mulheres, que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus abençoe mesmo. E vamos comigo fazer hoje aqui, olha a janta que vai ser feita aqui hoje. Sabe aquela janta rápida e deliciosa que você faz, que fica uma delícia? Dá uma olhada no que temos para a nossa janta aqui de hoje. A janta rápida, você chega e está com pressa, dá uma olhada. Olha, um pacote de miojo, um ovos, aqui eu tenho couve-flor e tenho brócolis. Olha, gente, acompanha a NFCZ como vai ficar delicioso e fácil de fazer. Vamos comigo. Olha gente, já fritei o alho, ele está bem pretinho. Agora nós vamos colocar, olha, lavei bem lavadinho a couve-flor e o brócolis. Isso aqui, olha, cortei em um pedaço menor. Agora vamos colocar aqui um pedaço. Olha, um pouquinho de sal e um pouquinho de cumin. Vamos deixar aqui um pouquinho. Mas já volta, viu pessoal? Olha aí pessoal, bem cozidinho já. Gente, eu sei se você sente o cheiro que está aqui agora. Pensa na gostosura. Agora vamos colocar o ovos, olha. Vamos deixar esse ovos ficar bem cozido para nós dar continuidade na nossa janta. Olha pessoal, já está bem cozido o ovos. Agora a gente vai vir com aquele caldo de feijão, gente. Olha. Olha. Deixar ferver bem fervido esse caldo de feijão e depois nós continuamos a nossa janta. Olha pessoal, já ferveu bem fervido. Agora a gente vai quebrar esse ovo, né? Que está bem cozido. Vamos fazer uns quatro pedaços. Olha. E agora nós vamos colocar o nosso miújo. Vamos deixar isso ferver por cinco minutinhos e está prontinho. Olha gente, cinco minutos e uma janta boa dessa. Deliciosa, dá uma olhada. Olha. Vou colocar aqui para vocês verem para encerrar o vídeo aqui. Olha aí pessoal, isso que nós queria compartilhar com vocês. Sabe aquela hora que você chega apressado e quer comer uma coisa rápida? Faça isso aí que é uma delícia. Coloca bastante legumes aí que o povo vai amar. Mas é isso que nós queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a todos e tenha todos uma ótima tarde. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.